A jovem Karina Palodetto reuniu amigos em clima de muita criatividade e animação da festa à fantasia para comemorar mais um aniversário. A recepção aconteceu na Chácara, em Limeira. Um momento de diversão, de soltar a imaginação e as fantasias. Eu procurei aqui um Wolverine e a gente está aqui com a coelhinha da Playboy, a aniversaria ante a Karina. Karina, como que está sendo recepcionar os amigos nessa festa à fantasia? Ah, é muito engraçado, muito legal, que o ano passado foi arquiteto de festa junina. Esse ano nós resolvemos mudar, fazemos várias fantasias. É muito engraçado ver várias figuras que aparecem, muito bom. E a noite só está começando, né? Só começando, tem muito mais. Usou uma ideia que o pessoal abraçou, parentes, amigos, mais do que amigos, e deu no que deu, parceiro. É isso que você vai curtir e está curtindo agora aqui na nossa casa. Vila Sunset, Don't Stop. O melhor da música eletrônica no novo espaço, com muito requinte e animação. O agito rolou no Trevisan Motors, no Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste. A proposta é melhorar o ambiente para os nossos clientes, melhorar o espaço, melhorar a qualidade de som. Todo esse movie que vocês estão vendo, ficávamos limitados dentro do Vila Escambu. Então agora estamos de casa nova para trazer um conceito novo e muitas novidades por aí. Para nós foi uma experiência nova, porque todas as nossas festas é feita no Vila Escambu. Então foi a primeira vez que nós tiramos o Vila de lá e levamos para um outro lugar. Mas foi uma experiência muito legal, queria inclusive agradecer a nossa equipe do Vila, a equipe de barman, de garçom. A galera comprou a ideia, comprou o projeto, todo mundo, a gente se uniu. Trouxemos o Vila para cá e está tudo muito legal. O pessoal está curtindo, o bar está tudo redondo, está bem legal. Como vocês podem ver, a vilinha veio também para cá. Foi uma coisa muito rápida, sabe? O pessoal veio aqui para conversar sobre isso, que acabaram vendo espátula, vamos fazer uma festa. Tudo isso foi feito em duas semanas. E esse espaço aqui realmente é para isso também. Então a Trevisan Motors vai ter um showroom, vai ter um pub, restaurante. Aqui é uma garagem toys, para o pessoal guardar o brinquedo dela. E aqui é espaço para festa. Qualquer um quiser fazer uma festa nesse nível, pessoa decente desse jeito que está aqui, vai estar liberada. E esse projeto que você está me falando da Trevisan, é um projeto multissensorial, né? Para todas as sensações e situações. Isso mesmo, nós vamos ser o único no Brasil com isso. Nós temos 5 mil metros quadrados aqui. Então aqui, por exemplo, essa garagem aqui é a garagem toys. Então é onde você guarda seus brinquedos. O que você tiver aqui para guardar, deixa aqui, a gente cuida. Mecânica, lavador, carro, pub. Vai ter um lugar de acesso à internet, para quem quiser usar, vem trabalhar, que vai poder também. E o restaurante na hora do almoço. Então a gente quer fazer uma coisa para o apaixonado por carro. E festa também. E se tiver festa desse tipo, vai ter também. O Tibone, com um corte especial, acompanhado de um drink bem refrescante. Dicas deliciosas da Empanadas La Boca. Hoje o destaque foi para o Tibone. É um prato sofisticado, uma carne muito sabrosa. Tem um formato de T, sendo uma parte contra filé e outro filé mignon. Então aí temos duas texturas totalmente de sabores diferentes de carne. Ele é o corte da bistecca, mais baixinho, uns 3 centímetros. E a gente finaliza ele com uma manteca clarificada, que termina realzando o sabor da carne. E ele é acompanhado com umas batatinhas rústicas, também puxadinhas na mesma manteca, para dar aquele equilíbrio com o prato. É um prato maravilhoso, sabroso. A gente também degustou uma bebida típica do La Boca, né? A gente, o que você bebeu hoje foi o Porto La Boca. Então a gente pegou o vinho do Porto, branco, que é um vinho cítrico, bastante docinho. O limão siciliano, que dá aquele toque de limão mais suave. Hortelá, a hortelá dá aquele cheirinho de fresco. E finaliza com um toque de cítrus. Então é um vinho, é um drink muito refrescante e equilibrado também. A edição Tira Gosto do Bárbaros BBQ reuniu boa música, cerveja gelada e, lógico, carne gourmet saborosa e irresistível. O evento aconteceu na Mansão Faraone. E a rapaziada do BBQ Top Team preparou pratos deliciosos como o tradicional pão com linguiça, o varal de frango, a paella campestre e o brisket. Um corte do peito bovino que faz muito marmanjo chorar lá no Texas, nos Estados Unidos. Eu trabalho com carne há 20 anos. Trabalho com pecuária, depois eu trabalhei na indústria frigorífica, aí eu passei a trabalhar com varejo. E hoje o momento é muito bacana, porque o consumidor está sinalizando que descobriu a carne bovina como um produto gourmet. E desse jeito funciona. Quando o consumidor cria demanda, toda a cadeia produtiva trabalha a favor de atender essa demanda com um produto específico. E a gente trabalha com carnes especiais, e o mercado está muito demandado com carnes especiais, e é um novo produto gourmet do brasileiro. Eu fiz um prato mais tradicional, um prato gaúcho, uma paella campeira, que entram vários tipos de carne, carne bovina, suína, frango. Depois a gente coloca um arroz e faz uma paella, como a gente está acostumado com frutos do mar, mas com cortes aí de bovino, suíno e frango. Esse momento, esse pré-evento, está sendo uma confraternização, na verdade é para quebrar o gelo. Muita gente não conhece as técnicas de carne que a gente está apresentando. Então é mais um momento em trazer todo mundo, e num clima de amizade, a gente faz um evento bem bacana. Assim, na defumação, qual que é o prato? Fala, explica pra mim. A gente está servindo um peito de boi. O peito de boi, ele tem muito colágeno, então é um tecido muito fibroso, uma carne muito fibrosa. Então a gente adota a defumação numa baixa cocção para quebrar as fibras. Então aqui a gente fez uma cocção de peito, chamado brisket, que foram 13 horas em lenha frutífera, para dar um sabor legal. É um prazer estar trabalhando com um pessoal tão profissional, um pessoal que é referência no mercado nacional. E a gente está trazendo isso aí para a americana, uma proposta diferente, tentando dar uma inovada. E hoje é um esquenta, é só um pouquinho do que vai ter no dia 13 de agosto, lá no recinto da festa do peão. O evento é maravilhoso. Em primeiro lugar, não porque quem está realizando, mas pelas pessoas que estão presentes, que acham que vale a amizade que a gente tem que conquistar ao longo do tempo. Com relação à carne que já estive lá, é maravilhoso. Um sistema completamente diferenciado e de um sabor ímpar. Então eu acho que vale. Vamos participar? Vamos! A gente está que está no meio da brincadeira da farra, não é verdade? Então, agradeço a oportunidade de estar participando junto com vocês, junto desse evento. Olha, um evento como esse é maravilhoso, é num lugar de muita tradição de americana, que inclusive eu curti a minha infância aqui. Que isso aqui é a coisa mais linda do mundo, é uma área de preservação da nossa cidade. Inclusive aqui não se pode derrubar a árvore, não se pode fazer nada. Vocês imaginam um evento sendo feito aqui dessa maneira, maravilhosa, com pessoas jovens, bonitas, descontraídas. Olha, eu estou muito feliz em estar aqui, viu? O que você achou do sabor da proposta das carnes? Olha, muito boa, é um estilo diferente de carne, é uma carne defumada, que tem um apelo bem América, entendeu? América do Norte, tá? A nossa carne já é uma carne diferenciada. Então, é muito gostoso você experimentar alguma coisa diferente, não igual aquela repetição todo dia. Hoje nós temos coisas diferentes aqui, os meninos têm uma proposta muito boa, adorei, aprovo. Esse lugar maravilhoso que é a Mansão Faraone, Ricardo liberou pra gente de novo aí fazer esse tiragosto da festa. Tá maravilhoso, público bem mesclado, tem criança, tem jovem, tem pessoal mais velho, tá? Todo mundo interagindo, bacana demais. O que você trouxe foi apenas um aperitivo, mas são preparos de carnes bem especiais e cortes mais especiais ainda. Exatamente, Wagner. Trouxemos algumas coisinhas pra tirar gosto mesmo do nosso evento do dia 13. Trouxemos o brisket bovino, que é defumado por mais de 18 horas. O choripã, que é uma linguiça uruguaia, com seus temperos. Trouxemos o varal de aves ali, tem uns franguinhos pendurados, cozinhando no fogo de chão. É sensacional, sensação maravilhosa, o pessoal tá amando. Uma delícia de tarde. O que a galera pode esperar pro dia 13? Ah, lá o bicho vai pegar, hein, Wagner? Lá o negócio vai ser imenso, a estrutura magnífica, mais de 20 estações servindo carne, cerveja à vontade, água à vontade e refrigerante, feito pelos melhores churrasqueiros do Brasil e o evento por nós, do Armazém 110, que entendemos, né, Wagner? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma